Música Começa agora mais um programa Milânia Online TV E eu tenho recebido algumas mensagens questionando os nossos horários de reprises A partir desse programa você terá na tela os nossos horários das nossas reprises E agradeço a todos aí a nossa audiência E hoje o nosso Papo Descontraído é com um médico geriatra renomado da nossa cidade Uma conversa bem descontraída porque ele tem no seu hobby algumas coisas muito interessantes Vamos conversar com Virgílio Ferreira Seja bem-vindo ao nosso programa, Virgílio Milânia, muito obrigado Muito prazer estar aqui, obrigado pelo convite É sempre muito bom estar com você, uma figura maravilhosa da nossa cidade Muito prazer mesmo estar com você aqui Muito obrigado, Virgílio Mais uma curiosidade, o que nos chama a nossa atenção Com certeza dos nossos telespectadores também É quando um médico renomado com você Cheio de compromissos com a cidade Você atua também na cidade de Pompeia, Marília Os compromissos a gente sabe que são muitos Mais uma coisa me chama a atenção Essa sua habilidade com as poesias Fala um pouco dessas poesias Pois é, Mário Eu sempre gostei de escrever, né? Então essa paixão ela veio muito cedo na minha vida Por volta dos 10, 11, 12 anos Eu comecei a escrever as minhas primeiras ideias, né? Quando a gente está nesse período aí de adolescência Entrando na juventude A gente se depara com uma série de situações novas, né? Isso me gerou emoções, pensamentos, indagações, questionamentos E foi uma fase que eu realmente escrevi muito Tem muitas coisas guardadas, né? Que minha mãe faz questão de deixar ali muito bem guardadinho numa pasta Que foi digitado por mim naquela época Ali numa máquina de escrever Então surgiu desde muito cedo, né? Eu gosto pela leitura, pela literatura E a poesia, ela surgiu, né? Ela surgiu de uma maneira muito especial, né? Por que a poesia? Eu gosto muito da questão das palavras Do jogo de palavras Entender o significado das palavras E as rimas, né? Eu me lembro muito bem que Nas aulas de português, literatura Entendendo como funciona a métrica da poesia Os sonetos Aquilo me chamou muita atenção, né? De você poder ter uma liberdade Para brincar com as palavras Com as rimas Com as estrofes Isso surgiu naturalmente, né? Imagino Mas hoje fala-se muito em exercício físico Eu vejo as pessoas buscando essas academias E esse exercício mental, por exemplo Quando você lida com a pessoa mais velha Se percebe, por exemplo Quando uma pessoa é muito ligada à leitura Se ela também necessita do exercício físico Olha, Milare Existem aí cada vez mais estudos Comprovando a importância da atividade E exercício físico Principalmente do exercício físico Que é aquela atividade regular O indivíduo que Pelo menos três vezes por semana Sai de casa Vai fazer uma caminhada Uma corrida Vai pedalar Ou vai para a academia Os benefícios Desse tipo de atividade Desse tipo de exercício Não só na saúde física Mas realmente na saúde mental A questão da autoestima E na questão Até Do desenvolvimento cognitivo do indivíduo Hoje Os estudos mostram que As pessoas Mais sedentárias Estão sob o maior risco De processos demenciais Como o Alzheimer Por exemplo Aqueles indivíduos com Uma atividade física Mais regular Independente de Quanto se começa Claro que Quanto mais cedo se iniciar Isso melhor Mas Um indivíduo mais ativo Fisicamente Ele também Tem benefícios cognitivos Então O que se sabe É que o exercício físico Ele aumenta o que a gente chama De neuroplasticidade Aumenta a reserva cognitiva Reserva Cerebral Então O exercício é capaz De melhorar As sinapses Que é aquela conexão Entre um neurônio E o outro E quanto mais Reserva nós temos É melhor Numa situação De envelhecimento Porque Fisiologicamente Nós vamos Apresentando Alteração Na memória No sentido de lentificação De resgate De formações De memória Então o exercício físico É mais um Mais uma ferramenta Mais uma estratégia Que nós temos Para uma prevenção E para atuar No sentido De melhorar Nossa cognição Aliado A exercício mental Que é a questão Da leitura Do teatro Eu recebo Aqui na minha livraria Muitos amigos Muitos amigos De todas as áreas E hoje Nós vivemos Esse conforto De ter esse espaço Aqui E muito tempo Para dar atenção A essas pessoas E eu encontro Muitas pessoas Dá impressão Até Num processo De depressão Aí eu pergunto Você tem lido Algum livro Nós temos Tem comprado Algum livro Aqui Nós Ô Milani Eu não tenho Um hábito De ler Nunca li um livro E você gosta De esporte Você faz parte De um clube De serviço E aquilo que você falou A pessoa estava Acostumada Só a trabalhar E a hora que ela aposentou Ela entrou em pane Isso é muito ruim Né Virgílio Muito A aposentadoria Ela costuma ser Um marco Que pode ser Tanto positivo Quanto negativo Positivo Quando se prepara Quando se planeja Para essa fase da vida O que eu vou fazer Após a minha aposentadoria Quando eu não tiver mais Aquele vínculo Aquele horário De chegada E sair daquele contato Com os colegas O que fazer depois Então hoje A gente tem visto Grandes empresas Realmente trabalhando Isso com seus funcionários Grandes instituições Redes bancárias Existe aí Um programa de planejamento Para aposentadoria Porque por exemplo Tem organizações Onde o indivíduo Fez 65 anos Ele tem que se aposentar Então o que fazer Então o ideal É que se planeje Que se reflita bastante Para que o indivíduo Continue de alguma forma Ativo Participativo Engajado Socialmente E aí a questão Da cultura A questão das artes Às vezes o indivíduo Ele lá na sua Adolescência Na sua juventude Ele tinha um hábito Talvez um hábito Esportivo Ou artístico Tocou algum instrumento Escreveu algumas poesias E aí ele deixou aquilo lá Em segundo plano Terceiro Por se dedicar ao trabalho E quem sabe Não pode ser o momento De resgatar Aquilo de volta Por isso que eu tenho Esse programa aqui E eu costumo convidar A população Para essa reflexão Esses nossos entrevistados Eles direcionam muito Esse conhecimento Para o prazer da vida E nós temos aqui O livro Caçador de poetas Onde o Virgílio Participou Com dez Poesias Dez trabalhos Seu E nós vamos falar Desse livro Daqui a pouquinho Agora Nós vamos para o nosso intervalo Que é muito rápido O nosso intervalo É aquilo que eu costumo dizer É um intervalo De qualidade Porque nós vamos mostrar Para você As nossas impressoras Os nossos Outsource Uma solução Que você vai gostar De ver A nossa publicidade Voltamos Em seguida Milani GI As maiores marcas De impressoras Multifuncionais A pronta entrega Samsung Toshiba Brother Sharp E Canon Ossé Vendas Locação E o mais avançado Sistemas de Outsourcing Compre online milanegi.com.br E visite o nosso showroom Milani 40 anos de variedade E qualidade O vídeo institucional Possibilita diversas aplicações Dentro e fora Da sua empresa Seja mostrar A seus clientes Quem você é Ou o que a sua empresa faz E oferece de melhor Para o mercado A Ecofilmes É uma produtora Audiovisual Especializada Na captação De imagens Que traduzam Para seus clientes E colaboradores Qual é a postura E posicionamento De atuação Da organização Perante um mercado Extremamente competitivo A Ecofilmes Oferece ao seu negócio Vídeo institucional De uso interno Como por exemplo Para a integração De funcionários Vídeo institucional De uso externo Vídeo demonstrativo E explicativo De uso interno E externo Vídeo manual Para fornecedores E distribuidores A Ecofilmes Possui uma equipe Capacitada Para fornecer Consultoria No que diz respeito A produção audiovisual Da sua empresa Livraria Milani Vendas online milanegi.com.br Conheça nosso sistema De encomendas Livros motivacionais Literatura infantil E adulto Milani 40 anos de variedade E qualidade Aguardamos sua visita Estamos conversando Com Virgílio Ferreira Além de médico Geniatra Também fez parte Do caçador de poetas Virgílio Esse livro aqui Ele roda o mundo Porque você sabe Que o Rotary Tem esse intercâmbio Mundial E nas conferências Por exemplo Nós Vendemos Esses livros Em Águas de São Pedro Foram vendidos 360 livros Que rodou Outros países também E eu fiquei muito feliz Da sua participação Aqui Porque você fala Da sua profissão E tem uma Do Alzheimer Que você fala Assim Com muita Propriedade Isso vem da onde? Do contato seu Com o cliente? É Milani Essa nova fase Poética da minha vida São algumas poesias Temáticas Vamos dizer assim O próprio Ferreira Goulart Ele dizia Que A poesia Ele Vinha Sempre numa Situação de provocação Onde ele De alguma forma Era provocado A escrever E eu concordo Muito com isso Alguns anos Da minha vida Eu Vivi algumas Situações A convivência Com Algum dos pacientes Alguns casos Que nos intrigam Os casos De uma maneira Geral Que levam A um sofrimento Muito grande Do indivíduo Não só Sofrimento físico Mas Um sofrimento Mental Um sofrimento Emocional Que leva a família Também A sofrer E que Causa um Transtorno Muito grande Na vida Do indivíduo Que mobiliza Também Não só Um médico Mas toda Uma equipe De saúde Que está ali Em torno Daquela Situação Isso Isso me provocou Bastante Então São casos Como Casos Demenciais Pacientes Com Alzheimer Onde O indivíduo Ele vai ali Aos poucos Perdendo A sua identidade A partir A partir da perda Progressiva Da sua memória Onde o indivíduo Passa não mais A reconhecer Seus familiares A não se A não se reconhecer A apresentar Alterações Em seu comportamento No seu humor Né Indivíduos Muitos podem Iniciar um processo Depressivo Nessa fase inicial De demência Situações como Doenças terminais Indivíduos em processo De morte Que leva A grandes Reflexões Do que foi a vida Daquele indivíduo Do que o espera Né Situações como a dor Indivíduos com dor crônica Também Gera um quadro De dor total Que a dor não é só física A dor Ela é Mental Ela é espiritual Né Então essas situações Elas nos intrigam Né E A poesia Ela tem essa capacidade Muitas vezes De transformar Algo muito ruim Um sofrimento muito grande Em algo Algo bom Algo que Que te mobiliza Algo que É Te transforma Né É E algo realmente Pode ter Sim Uma beleza estética Mas sabe que Uma coisa Me chamou a atenção O Quando nós estamos falando De idade De arte É Mês de abril É Faleceu O cantor Gerard Adriani 70 anos Atividade É Agenda lotada Até o O O Final do ano Cheio de projetos Né Foi vítima De uma doença Acabou falecendo O que que leva Por exemplo 70 anos Com tanto Compromisso E tanta Vontade De fazer coisas Vigília Eu creio Eu creio que Que Mário É Algo que Nós denominamos Como Propósito De vida Né O artista Tem isso Né Indivíduo Que Busca Indivíduo Que tem muito Claro Pra ele O que significa Sua vida Por que Que ele está Aqui Né A sua Missão A sua função E eu vejo Que isso É algo Extremamente Importante Pra nós Né Pra nós Que estamos Envelhecendo Sim Envelhecemos Um pouco A cada dia Não envelhecemos A 60 Envelhecemos Um pouco A cada dia E se não Temos esse propósito Nós temos que buscar Esse propósito Porque é isso Que nos impulsiona E E com o artista A gente vê isso De maneira muito clara Né É A questão da criatividade Né A gente Se habitua A escutar Declarações De que Né Pra um artista Já No auge Da sua fama Quando ele sobe no palco É como se ele Tivesse ali pela primeira vez A emoção é única Né O público é outro O público é outro É uma emoção nova Né É Quer dizer É São pessoas Que podem ter aí Uma idade avançada Mas cheia de vida Cheia de projetos Né Você viu O Roberto Carlos Né Lotou O ginásio E Ele já está com Quase 70 E tralalá E com aquela Energia Né De As emoções Que ele passa Por isso que às vezes eu falo Pra Pra nossos telespectadores Uma entrevista dessa É muito interessante Porque nós estamos falando De um profissional Cheio de compromissos E tem todas essas mensagens Pra passar Né Por isso a importância De manter uma livraria Física Ou você tem a possibilidade De hoje De comprar pela internet Então Virgílio Fico muito feliz Em conversar Com uma pessoa Como você Mas O que é que você está lendo? Milano Eu estou lendo um livro Chamado Do que eu falo Quando eu falo De corrida De corrida É um livro escrito Pelo Haruki Murakami Hoje é considerado Um dos maiores escritores japoneses E assim Ele é um romancista Né E que nesse livro Ele conta um pouco A trajetória da vida dele Né Então É É algo muito interessante Ainda não Terminei Mas Serve como uma indicação Serve como uma indicação É um indivíduo Sem uma formação acadêmica Né E que Hoje A gente se tornou Uma das Grandes referências na literatura Mundial E que Ele deixou Né É Um bar Ele era proprietário de um bar Em Tóquio Né Sem horário para dormir Uma vida estressante Fumando três maços de cigarro por dia E que Já era Escritor Já tinha algumas coisas escritas E resolveu Né Fechar o seu bar Se dedicar integralmente A literatura Né É E aí Ele resolveu adotar um Estilo de vida Saudável Né Ele começou a correr Né Então Atividade física Mais barata que existe Ele só comprou um tênis Ele só comprou um tênis E começou a correr Né E aí Ele coloca de uma maneira Muito especial É O que a corrida Provocou Na vida dele Não só Físico Mas também É Psicamente E intelectualmente Né Ele coloca Que a atividade física Foi um grande aliado Para ele É Na literatura Né E é isso que a gente Até Comentou rapidamente Né Quando você Às vezes Está fazendo uma caminhada Uma corrida Né Vem Muita inspiração Muitas dessas poesias Que eu escrevi Eu lembro disso Muito bem Foi caminhando Naquela pista De Cooper Né De frente Onde hoje É o Supermercado Confiança Né Cês Veralda Exato Não Ali Qual Na Zona Norte Né No novo Supermercado Ah tá É E Surgiram Muitas ideias Muitos versos A partir Daquele momento E por isso que eu Eu me reconheci Muito Naquela literatura Algo eu acho que Pode ser uma Indicação Para quem gosta de literatura Para quem gosta de Esporte Para quem quer Adotar um estilo de vida Saudável Ele tinha uma meta Né Eu vou correr E dessa corrida Ele É Se transformou Aí numa celebridade Porque Nós estamos falando dele Aqui hoje No Brasil E isso que As pessoas Precisam buscar Né Virgínio Nunca é tarde Nunca é tarde Nunca é tarde Para recomeçar Principalmente Nesse campo Se o cara Se a pessoa É aposentada Nós temos aqui Todos os atalhos Os fios Condutores Para essa Fantástica Alegria Que é Conhecimento Virgínio Foi muito bom Conversar com você Agradeço A sua presença Aqui E ficamos muito felizes Com a sua participação Eu que agradeço Milani Foi uma honra Uma alegria Estar aqui Essa manhã Do seu lado E falando de coisas Tão agradáveis Né Que é literatura Que é saúde Que é Envelhecimento Saudável Né Então Muito obrigado Pelo convite Conversamos Com Virgínio Ferreira Como eu disse Geriátrico Médico Renomado Da nossa cidade E também Tem esse lado Aí Escritor Poeta Ficamos Muito felizes Com a presença Do Virgínio Aqui nos nossos estúdios Mas agora Eu chamo a atenção De vocês Para Um momento Com a nossa Gerente De vendas A Edileia Bíscaro Falar sobre Algumas indicações Convido você Para acessar O nosso site Milani30horas.com.br E convido também Para o próximo Programa E Um abraço A todos E continue Com as nossas Reprises Olá a todos Eu sou a Edileia Bíscaro Estou aqui Novamente Para trazer Indicações E referências De livros Para vocês Trago aqui Para vocês Salomão O Homem Mais Rico Que Já Existiu De Steven Scott O autor Traz aqui Sabedorias da Bíblia Para uma vida Plena E bem sucedida A minha segunda A segunda indicação de hoje Ou até você Conversas com o jovem professor É uma ótima leitura então Para você que é professor Ou que sonha em ser professor O autor traz aí várias vivências da sala de aula Então essas são minhas indicações de hoje Eu fico por aqui Eu espero vocês aqui na rua São Carlos Número 152 Você pode adquirir esses livros aqui Fisicamente na loja Ou pelo site milanegi.com.br Esperamos vocês Milani GI As maiores marcas de impressoras multifuncionais A pronta entrega Samsung, Toshiba, Brother, Sharp e Canon C Vendas, locação e o mais avançado sistema de outsourcing Compre online milanegi.com.br E visite o nosso showroom Milani 40 anos de variedade e qualidade São Carlos curentes C I E Tchau.